Cadê as apaixonadas por necessaire? Eu tenho vários modelos. Olha só essa que eu comprei na Shopee, belíssima! Paguei apenas R$ 23,00, consegui frete grátis, o tamanho é excelente e a qualidade me surpreendeu muito. Tem várias cores, mas eu escolhi na cor rosê, que combina com a minha mala e eu gosto de deixar tudo combinandinho. É ótima para levar em viagens, não deixar tudo espalhado e para comprovar que o tamanho é excelente, eu vou colocar dentro dela vários produtos para você ver como cabe muita coisa. Aqui é só uma ilustração, porque se fosse de verdade, eu passaria um filme plástico na tampa para não escorrer nem vazar os produtos. Na hora até achei que a água micelar não caberia em pé, mas coube perfeitamente. E eu fui colocando produto e mais produto e ainda caberia muito mais. E como eu te falei, tem outras cores, preta, pink, branca. Ah, esse batom eu comprei na Avon, é aquele com glitter, quando você abre e fecha os lábios, mas eu achei a cor um pouco escura. Mas voltando a necessaire, coube tudo e ainda tem espaço para mais coisas. Essa parte transparente é bem legal, porque serve como um visor e você consegue ver o que tem dentro. Compra baratinha e muito útil. Eu amei! E vocês, o que acharam? Gostaram?